Eu não alimento nada duvidoso Eu não tô de comer a cachorro raivoso Eu não morro de raiva Eu não morro no tempo dormente Eu não morro no tempo Eu posso até não achar o seu coração Talvez esquecer do porquê da missão E vai nessa hora aqui presente Vai nessa hora aqui presente E se a minha balada na hora H Atirar para o alto cegamente Ela é ponte aguda, ela tem direção Ela fere em renda Ela é surda, ela é muda A minha bala, ela fere em renda Eu não alimento nenhuma ilusão Eu não sou como o meu semelhante Eu não quero entender Não preciso entender sua mente Sou somente uma alma em tentação Em rota de colisão Deslocada, estranha e aqui presente Deslocada, estranha e aqui presente E se a minha balada na hora então Errar o alto na minha frente Ela é cega, ela é burra, ela é explosão Ela fere em renda Ela vai, ela fica A minha bala, ela fere em renda Eu não alimento nada duvidoso Eu não vou te comer a cachorro raivoso Eu não morro de raiva Eu não morro no nervo dormente Eu não morro no nervo Eu posso até não achar o seu coração E talvez esquecer o porquê da missão E vai nessa hora, aqui presente Vai nessa hora, aqui presente E se a minha balada na hora H Atirar para o alvo cegamente Ela é bom de agudo Ela tem direção Ela fere em renda Ela é surda, ela é muda A minha bala, ela fere em renda Eu não alimento nenhuma ilusão Eu não sou como o meu semejante Eu não quero entender Não preciso entender sua mente Não preciso entender Sou somente uma alma em tentação Em rota de colisão Em rota de colisão Deslocada, estranha e aqui presente Deslocada, estranha e aqui presente Se a minha balada na hora, então Errar o alvo na minha frente Ela é cega, ela é burra Ela é explosão Ela fere em renda Ela vai, ela fica A minha bala, ela fere em renda Ela é bom de agudo Ela tem direção Ela fere em renda Ela é surda, ela é muda A minha bala, ela fere em renda Ela é cega, ela é burra Ela é explosão Ela fere em renda Ela vai, ela fica A minha bala, ela fere em renda E aí, 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 ela fere em renda Como esseena de rola, elaüzel Ele está em renda Lá, ela fere em renda E aí, ela fere em renda